Eu sinto o teu vento soprar A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido em teu altar Uma coisa te peço E vem me transformar E de dentro pra fora Transforme o meu ser E de dentro pra fora Transforme o meu ser De braços abertos estou Coração rendido em tua alma Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Então vem Sem demora Vem Sem demora Com teu poder Entre E dentro De dentro De dentro De mim E como fogo Em meus ossos Em meus ossos Ventos Em meus ossos Em meu peito Entre Dentro De mim De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora, de dentro pra fora transforme o meu ser De dentro pra fora, de dentro pra fora transforme o meu ser De dentro pra fora transforme o seu De dentro pra fora transforme o seu